Bom dia pessoal tudo bom com vocês? Hoje domingo, rolezinho básico, se liga o cara O cara curte os animais E tem até os alforges lateral, vai, mexe Hoje o tempo está bom, tem vários japoneses de rolê Tem que aproveitar nessa época, é melhor para andar Não está calor, está uma temperatura agradável Desde mais cedo a galera tirando as motocas da garagem para dar um rolê Eu estou dando um chego ali numa loja que vende acessórios para carro Vou ver se eu encontro um filtro de ar para o meu carro Mais correto, olha a loja da Honda que eu vim outro dia Nem vim para fazer o teste na CB1000 Está vendo Diogo, não tem a grana para comprar a motoca, mano? Nem vim fazer o teste Assim que eu comprar, eu vou chamar você para você vir aqui, falou? Um abraço Então, então chegou na loja ali de acessórios para carro Para ver se eu acho o filtro de ar Como é uma coisa fácil de trocar É só você comprar Tira o sujo velho que está lá e põe o novo Já era para ter feito outra vez e acabei esquecendo Falei, olha, agora os caras tirando as motocas da garagem para dar o seu rolezinho básico de domingo A temperatura agora deve estar na casa aqui dos 20 e poucos Está gostoso Não está aquele vento gelado É só esse mês aí Depois já era Aqui é a Rota 1 A Rota 1 tem bastante loja de... Autorizada de carro, né? Suzuki, Honda, Toyota Só que aqui tem Honda, tem duas perto Uma de um lado e a outra do outro Tem de... Não sei se é Peugeot também Tem de um carro aí que vem de fora Não sei qual que é Só uma casquinha De leve aqui Não posso acelerar não Porque tem gente da minha família que assiste e dá bronca, meu É... O cara já está atizando, mas leva bronca, meu Aí a outra loja da Honda é Citroën Falei que era Peugeot, né? Bom, já estou até passando aqui o local Vou ter que dar uma volta Está vendo? Acelerou demais Passou a entrada ali do... Do local Aqui, olha A igreja para os irmãos orarem Certo? É bom também Procurar uma página de espírito aí Entendeu? Será que dá para sair ali? Mas aí eu vou pela calçada, né? Espera um pouco Tem essa loja da Honda de moto aí Acho que eles fazem serviço de manutenção Só que eu nunca fui ali Acho que tem umas motos vendendo também Acorda aí, tia Brasileira Está bem no meio do caminho Olhando para lá Tchau Devagar, senão passa a batida Aqui é patinco Chegamos no local Aqui os caras fazem a manutenção Troca o pneu, óleo Tudo que você precisar eles fazem Aqui tem os pneus vendendo Rodas ali na frente Acho que eu vou parar aqui mesmo Não é de carro Não entendi de bicicleta aqui mesmo Nem de moto O vendedor ficou me olhando O que esse cara vai fazer aqui de moto Tá na loja errada Beleza então pessoal Valeu até daqui a pouco Tchau